Paz e luz, que Deus abençoe você meu irmão, minha irmã rica e abundantemente, eu sou o bispo Marcos Santos e hoje quero falar com você mais uma vez, com você, este problema, este sofrimento, esta situação que você vive pode ser mudada, ei, levante a cabeça, reaja, eu sei que você já foi revelado pelo Espírito de Deus, mas você ainda está acomodado, é preciso lutar, é você mesmo, Deus já te deu as armas, te deu a direção, agora há uma resposta de Deus para a tua vida, mas é preciso que você faça a sua parte, não tem como Deus agir sem que você faça primeiro a sua parte, primeiro você acredita, depois você dá o primeiro passo, lute e você vai ver resultado na tua vida, a Bíblia nos conta que havia um lugar, uma terra, que era estéreo, a terra era estéreo, não produzia nada e as águas eram amargas e o profeta Eliseu orientou que jogasse sal naquela água, naquele lugar e as águas foram purificadas porque eram águas amargas, o sol é libertador, purificador e essa semana muitas casas estão sendo libertadas através do sal que está sendo um sal purificador, purificando cada casa e trazendo aí a revelação do que está oculto, então a sua casa precisa também ser trabalhada espiritualmente porque a amargura, a amargura é algo assim que leva as pessoas ao suicídio, tem pessoas que por não ter prazer na vida, tem uma amargura, uma tristeza na alma, perde o prazer em viver, mas isso é espíritos das trevas que agem na vida de uma pessoa então se você está sofrendo e se sente triste, angustiado, amargurado, é preciso que você arranque este mal da tua vida antes que esse mal domine e destrua você, porque quem não ataca é atacado, quem não luta, quem não parte para cima é atacado pelo inimigo, então eu quero que você que está me assistindo agora e tenha um sofrimento, uma dor na sua vida, eu quero que você me procure, você vai me procurar, eu vou entrar na sua batalha, na sua guerra espiritual e você vai fazer a orientação que eu te passar, você vai obedecer, você vai fazer a corrente direitinho 13 semanas sem voltar, sem quebrar e Deus vai mudar a sua história você vai assistir agora a Ida, essa mulher, ela sofria com a neta, a neta estava com câncer e aí ela procurou o profeta, fez a corrente, 13 semanas, obedeceu, sacrificou e agora vai contar o resultado vamos assistir o que acontece com as pessoas que estão fazendo a corrente aqui no santuário milagres, milagres, milagres estou aqui no santuário de Santo André e os milagres não param de acontecer são muitos testemunhos de pessoas que chegaram no santuário sofrendo e que através do sacrifício, da fé, receberam uma resposta de Deus como é seu nome? meu nome é Ida e o que aconteceu na sua vida? eu vim por causa da minha neta ela tinha um problema, um cisto no ovário direito e o médico havia falado que era câncer e como eu já estava aqui na igreja falei com a profetisa e ela procurou um trabalho espiritual e que ela ia ser curada e a senhora creu? eu creio a senhora lutou? eu lutei, eu fiz o voto amém e através do seu sacrifício? sim, do meu sacrifício, do sacrifício que eu fiz ela foi curada, fez a cirurgia e não constatou maligno glória a Deus você vê aí, viu? como é forte através do seu sacrifício, da sua fé Deus ele opera através do seu sacrifício porque o sacrifício ele gera milagres é minha vitória eu vim aqui buscar é minha vitória é minha vitória é minha vitória eu vim aqui buscar que maravilha oh meu Deus, não falha meu irmão vitória cura, cura, milagre libertação é o que acontece com as pessoas que me procuram aqui no santuário você ouviu aí mais um testemunho ela foi curada liberta do sofrimento porque ela obedeceu o profeta a resposta para a tua vida está na boca do profeta e Deus me colocou como profeta em teu caminho para te ajudar seja qual for o seu problema seja qual for a sua dor há uma saída há uma esperança para o seu problema mas Deus não vai fazer tudo sozinho a sua parte você precisa fazer e você que está me assistindo agora precisa saber há um espírito das trevas por trás desse sofrimento em que você está passando é por isso que você até então não conseguiu resolver o seu problema é de ordem espiritual jogar este mal contra você e eu vou ajudar você arrancar este mal pela raiz me procurem eu o bispo Marcos Santos vou te ajudar anote aí meu endereço sexta-feira tem a corrente forte aqui no santuário sete da manhã dez da manhã três da tarde e sete da noite são esses quatro horários Avenida Dário Lourenço e Souza número 300 no bairro Marcos e Preste em Vitória me procure sexta-feira vou ajudar você a sair deste sofrimento lembre-se nunca é tarde para você recomeçar a sua vida enquanto haver a vida haverá esperança me procure vou te ajudar Deus te abençoe paz e luz atenção Vitória atenção Vitória atenção Vitória nesta sexta-feira venha participar da corrente forte de batalha espiritual no santuário de Vitória o Bispo Marcos Santos estará fazendo uma oração forte em seu favor traga os doentes endividados viciados e você verá o poder de Deus curas milagres e libertações vão acontecer neste lugar anote o endereço avenida Dário Lourenço de Souza número trezentos bairro Cipreste em frente ao parque Tancredão às sete horas da manhã nove horas da manhã três horas da tarde e às sete horas da noite reino dos céus uma igreja forte forte